Olha só, ó, chego aqui, ó, na areia da praia, ó, já peguei, ó, ó esse aqui, ó, como tem muito, pessoal, eu não vou ficar pegando um monte pra sacrificar, não, esse aqui já é o suficiente, olha, esse aqui já é o suficiente pra gente, nosso anzol aqui, queiro ringue número 12, eu até tinha um aqui, mas eu queria mostrar pra vocês ali a praticidade, tá vendo ele aqui, a parte da ova dele? Só que eu vou escar aqui atrás, ó, ó, olha aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, 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 primeiro arremesso do dia, quem tem que cansar é o peixe, ó, ó, tá aqui já, ó, deixei morrer na onda, a próxima onda vai vir, olha lá, pronto, olha a tranquilidade pra tirar o peixão, Olha o tamanho do troféu, galera